E agora é o Rafa, que é o segundo levantador de Montes Claros aí, entrou pra sacar. Saque do Rafa, 24-21. Tem sete pontos o Minas. Bola no meio, no chão! Pra terminar o primeiro sete, 25-21. Grande bola aí do Orestes da... Aí forçaram o saque o Tuba, foi o que ele fez, deu sorte. Mesmo assim, conseguiu pegar o Minas. Levantamento, bola na ponta, lá no fundo, pra fechar! Vinte e cinco a vinte, Filipe fecha o segundo sete. E o Minas fica um sete aí da vitória. Aí o silêncio aí pro saque. Ainda tem o match point, o time do Minas. Colaco, levantamento de primeiro tempo pra acabar, Henrique! Machon, pancadão! Vinte e cinco, dezenove, vence o terceiro sete, vence o jogo, o time do Minas. Vinte e cinco, vinte e um, vinte e cinco, vinte, vinte e cinco, dezenove!